Você que está esperando Algo da parte do Senhor Espere com paciência Que Ele vai te conceder Ele conhece você Conhece o teu viver E no tempo determinado Ele vai abençoar você Deus é fiel O que Ele promete Ele cumpre Ele é fiel Ele não tarda e não falha Deus é fiel Ele vem na hora certa Ele é fiel Aguarda e espera o que Ele vai fazer Música Jesus o Nazareno Jesus o Nazareno É o teu melhor amigo Entrega tudo Nas mãos do Mestre E Ele sabe o que fazer Ele conhece você Conhece o teu viver Conhece o teu viver E no tempo determinado Ele vai abençoar você Deus é fiel Deus é fiel Ele não tarda e não falha Ele não tarda e não falha Deus é fiel Ele não tarda e não falha Deus é fiel Deus é fiel Aguarda e espera o que Ele vai fazer Deus é fiel 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 Ele não tarda e não falha Deus é fiel Ele vem na hora certa Ele vem na hora certa Ele é fiel Aguarda e espera o que ele vai fazer Deus é fiel Aguarda e espera o que ele vai fazer Aguarda e espera o que ele vai fazer